Ora boas maltinha do balé. Ora bem, como já tinha dito em outros vídeos do canal, eu disse que ia fazer alguns tutoriais e este vai ser o primeiro de alguns, espero fazer pelo menos 10 tutoriais. O fundamento destes tutoriais será principalmente a correlação entre o input do player e a maneira como programamos o player. Para seguir estes tutoriais precisam de seguir dois tipos de tutoriais antes, vou deixar dois links na descrição, é rápido, é só perceberem como é que podem navegar no motor e como podem criar coisas básicas no motor e outro, um conhecimento muito básico de blueprints. Tudo isto vai ser abordado aqui, espero que gostem e vamos começar. Primeiro que tudo, criem um projeto e segundo os tutoriais que vos vou meter na descrição, vocês vão conseguir ver, vão conseguir perceber como é que se cria um projeto, é bastante fácil, dão antes já a aplicação, depois já ter instalado e tudo. Eu estou a utilizar a versão 4.11.2, que é a versão estável no momento em que estou a fazer o tutorial. Criei um projeto vazio, porque o que a gente vai fazer, convém que, além de saber fazer coisas interativas, convém perceber como é que damos o input ao player. que eu acho que é o fundamental para depois conseguirmos progredir no desenvolvimento de um jogo. Ora bem, o que nós vamos fazer é, começamos em blueprints e depois vamos fazer uma tradução, por assim dizer, para ser mais mais. Depois de criarem o vosso projeto em branco com o starter content, que é sempre engraçado ter, que é sempre engraçado terem algo com que manipular as texturas dos objetos que vamos tentar trabalhar. Não precisam de ter arte nenhuma propriamente dita para o jogo. Também vou deixar um link na descrição, porque nós vamos começar com um 2D hoje, para vocês terem uma ideia de como é que podem fazer uma personagem andar, saltar, depois mais para a frente se calhar vou meter mais coisas que a personagem em si possa fazer, como por exemplo dar um dash, disparar balas, fazer um custom attack, whatever, ou ledge grab, whatever. Para já vamos só pôr a personagem em andar e saltar. Depois damos um nome ao projeto e create project. No caso eu já tenho o meu feito, vou criar a minha primeira pasta e vai se chamar Sonic, porque sim, tenho o Sonic aqui no meu desktop, acabei de criar uma pasta sem querer. Vamos lá importar a textura. É assim, o Unreal trata os, se vocês provavelmente quando começarem a criar a vossa própria arte para o jogo, vão estar a fazer sprites, e julgam vocês serem sprites aquilo que estão a importar no motor, mas não, ele trata tudo como uma textura, quando estamos a falar de imagens. Depois é que nós podemos converter essa textura para sprites. A primeira coisa que vamos fazer é, a minha melhor seleção de sprites é esta. Depois de importarmos esta imagem, ou textura, como lhe queiram chamar, que está na descrição do vídeo mais uma vez, depois vocês podem sacar sem problemas. Chegam aqui, primeiro de tudo, eu gosto de ter isto organizadinho, por isso vamos chamar textura. Vamos arrastá-la para aqui, chegamos, e depois botão direito em cima da textura, e tem aqui uma opção a dizer Sprite Actions, Extract Sprites, uma vez que ele está a fazer o scanning das sprites que existem. É assim, vocês quando estiverem a criar as vossas próprias sprites, tem que ter cuidado para não haver aberturas na animação, é na sprite em si. Eu vou-vos mostrar aqui um exemplo. Olha por exemplo aqui, ele aqui detectou uma, duas, três, quatro sprites, só neste bocadinho. O ideal seria vocês conseguirem importar sprite a sprite, ou seja, textura a textura, depois convertem logo tudo para sprites, aqui já vos explico como é que se faz antes de fazer isto. Vocês podem chegar aqui, Sprite Action, Create Sprite. E se eu fizer Create Sprite, ele automaticamente cria-me uma sprite, mas com todas as sprites incluídas, e não é isto que nós queremos. Ou seja, vou apagar isto. Delete, Elite, chegamos aqui, Create Sprite, Extract Sprites. Como eu tinha dito há pouco, vamos começar com o Blueprint, depois fazemos a transição para a 100++, que também é rápido. E ora bem, ele aqui detectou, eu tenho aqui um exemplo até melhor, dele a criar aqui umas bolhas, aqui alguns. aqui vocês podem ver que está a criar duas, em vez de ser só uma. Aqui está a criar uma carradona delas, e vocês vão ver que vai haver muitos destes blocos. Bem, vamos lá passar isto, isto ainda demora algum tempo. Se não estou em erro, ele vai extrair 400 sprites ou algo do género. O que acaba por ser ainda um bocado grande. Se aquilo distrair as sprites, give it a while. Enquanto isso, é assim, a transição de Blueprints para C++, é assim, vocês vão ver que há muitos sistemas mecanizados em Blueprints, coisas que não existem em C++. E em C++ temos que fazer tudo um bocado manualmente. Isto porquê? Porque C++, além de nos dar melhor performance, dá-nos mais controlo sobre aquilo que estamos a fazer. Contudo, vocês vão notar que, por exemplo, basta cometer um erro, aquilo vai-vos começar a dar uma série de erros, vocês não vão perceber o porquê. Até eu, se calhar, vou cometer algum erro, não sei. Assim, eu estudei isto antes de vir fazer o tutorial, mas provavelmente posso-me esquecer de alguma coisa ou isso. Vocês vão notar que eu estou a programar em C++ e tenho aqui uma série de erros, o que é que está a acontecer. Vou ter que rever aquilo que estou a fazer. Os sítios onde vos poderá dar mais erros será no header da classe em que vocês estiverem a trabalhar e no construtor da classe. Um dos maiores defeitos em C++, vocês vão notar logo à partida, é que eu tenho que ter o editor desligado enquanto estiver a escrever no construtor da classe. Quem não sabe o que é que são headers ou construtores, eu depois explico mais para perceberem também um pouco a correlação dos construtores e dos headers em relação ao que vamos ver nas blueprints, que está tudo muito mais conciso. É assim, a vantagem que vocês têm em programar em blueprints é que é muito mais rápido, os tempos de compilação, prototipar, acho que é o sistema mais rápido que vocês têm para testar gameplay em si. Contudo, vocês vão sofrer muito na performance conforme o jogo. Se for um jogo muito complexo, como um RTS, vocês vão notar que vai haver partes em que vão sentir que já têm rácios de FPS muito baixos. E vocês, naturalmente em RTS, é um dos géneros de jogos que mais vai puxar pelas máquinas, vocês vão ter que optar por ser mais mais quase que obrigatoriamente. E pronto, isto já está quase a acabar. Eu podia ter escolhido um set de sprites muito menor, mas como eu tenho este e sei que funciona e sei que está tudo direitinho, pronto. Bem, como vocês podem ver, isto detectou 500 sprites que não devia estar a detectar, que fazem parte de outras sprites. Ok, autosave. Esperar um bocadinho. Isto agora vai demorar um bocado porque são uma série de sprites que guardou e vamos lá ver o número, ainda deve ser algo grande. Já vai nas 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, quase 1200 sprites. E como vocês podem ver, há aqui muita coisa que não nos interessa. Bem, depois temos as sprites, vamos voltar aqui, vamos criar e vamos dizer que isto são as sprites. Não vou estar a apagar as sprites inúteis, pois isto se vocês quiserem podem fazê-lo. Vamos scroll down, shift, selecionamos tudo e depois aqui. Normalmente quando vocês criam um projeto, esta barra aqui de lado não aparece. Vocês podem clicar aqui e ela fica presente para vocês poderem trabalhar com ela. Vocês chegam, arrastam para aqui, move here, vai demorar um bocadinho, mas não tanto tempo. Pronto, quando estiverem a criar a vossa arte, não se esqueçam de fazer sprite a sprite, mandarem sprite a sprite. Se estiverem por exemplo a fazer 2D e se estiverem a animar com o sprite, vocês podem, quando estiverem a exportar o vosso trabalho, as vossas animações, exportem em sprite a sprite, que ele faz isso tudo automaticamente. Depois é só chegar aqui ao Unreal, é muito mais simples de se trabalhar. Até porque vocês vão ter as imagens todas em separado e ele a criar as sprites é muito mais rápido. E não vão ter tanto lixo como eu tenho aqui. Está acabado de passar as 1200 sprites. E agora está... Ele quando move umas coisas de um sítio para o outro, o que ele faz é basicamente copia e depois apaga aquilo que acabou de fazer. Se vocês algum dia vierem a trabalhar com source control, que eu aconselho, porque vocês, a meio do vosso projeto, e isso acontece em qualquer metodo de jogo, estão a programar seja lá o que for e fazem algo mais neira, que é natural fazerem-no, e depois ficam com parte do vosso projeto corrompido. E o que é que vocês podem fazer que é bastante útil num sistema de source control? Basicamente vocês podem reverter aquilo que fizeram e depois aquilo que estava corrompido fica normal, podem voltar a usar e podem evitar o erro que acabaram de fazer anteriormente. Eu aconselho a começarem o mais cedo possível a trabalhar com source control, apesar que... É assim, vocês têm duas grandes opções, aquelas que mais são conhecidas, é o GitHub e o Perforce. No Perforce vocês vão ver que é mais difícil de dar o setup para começarem a trabalhar, contudo, com a experiência que eu tive, acho que é o mais fácil de se usar e aquilo que dá menos erros. E até trabalhar com, por exemplo, modelos e texturas e materiais e whatever, aquilo acaba por não cometer tantos... Ao passar para outras pessoas, porque normalmente quando vocês usam source control vocês vão querer estar a trabalhar com uma equipa, é aconselhável também usar source control mesmo que estejam a trabalhar sozinhos, porque conseguem recuperar as versões antigas das vossas classes, dos vossos materiais e tudo aquilo que estiver dentro do vosso projeto. Contudo, é muito mais útil se vocês estiverem a trabalhar em grupo que conseguem ter um sistema de controle de quem faz o quê muito maior. E pronto, o Perforce consegue ter esse management muito melhor. Depois tem o GitHub, que é mais fácil de dar o setup, contudo, aquele tem uns problemas que se vocês trabalharem vão acabar por se aperceber. Bem, uma vez que já movemos as nossas sprites... Ou diria que eu que tinha movido... Não moveu... Ok, isto foi esquisito... Acho que me movi para a mesma pasta... Ok... Bem, não estava a esperar que isto acontecesse... Enganei-me a fazer isto... E como eu estava a explicar... O Perforce vocês... Lá está... É muito mais fácil de vocês depois não terem erros no vosso projeto e aquilo haver uma confusão. A minha experiência com o GitHub... É muito mais fácil de dar setup, aquilo é basicamente ok, 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 em uma série de passos a criar o sistema de source control. Contudo... Aquilo a passar, por exemplo, modelos e afins entre pessoas... Já vai ser um bocado messy e vocês terem alguns problemas... Já estive que, por exemplo, apagar o projeto por completo e fazer o clone do projeto que está no repositório... Porque sim, vocês têm um servidor que guarda o vosso projeto e todas as versões de tudo aquilo que vocês fizeram no projeto... Ou seja, o que está no repositório é sempre muito maior do que vocês têm aí no computador... E é por isso é que vocês conseguem reaver aquilo que fizeram... Anteriormente... E voltando àquilo que eu estava a dizer... Muitas vezes eu no GitHub tive que apagar por completo o projeto... Voltar a sacar... A fazer o download... E depois de fazer o download... E depois de fazer o download é que conseguia voltar a trabalhar no projeto... Isso aconteceu-me algumas vezes... Principalmente com a aplicação GitHub... Porque depois vocês têm o SourceTree e afins... Que são aplicações de management... São aplicações de management diferentes dessa outra aplicação... Que acabam por ser um pouco melhores... Eu não sei até que ponto são melhores... Mas sei que são melhores... Porque quem trabalhou com elas... Disse-me que é melhor... Do que a aplicação GitHub em si... Pronto... E depois também tem o Subversion... E tem... Outros sistemas de source control... Que podem descobrir... Como podem ver... As sprites já desapareceram daqui... E agora vamos fazer a nossa primeira animação... Finalmente... Ora bem... Isto vai ser um bocado a olho... Eu já sei que são estas aqui... Que fazem a animação... Pronto... Isto depois eu podia fazer aqui uma... Podia duplicar aqui algumas sprites... Para deixar as animações um bocadinho melhores... Mas serve... Seleciono estas... Create Flipbook... É assim... Vocês têm as sprites... São tipo os layers... Que vocês têm de animação... E depois o Flipbook... É a animação por completo... Eu vou chamar-lhe... Idle... Isto está num... Num Rate de FPS muito alto... Vou descer... Para que ele consiga atravessar as sprites mais lentamente... É assim... Tem outro detalhe... Quando vocês estão a importar a textura... Vocês têm algumas opções... Que podem deixar a textura mais bem definida... Ela aqui está um bocado blurry... Mas é possível deixá-la um pouco melhor... Eu não vou estar agora... A passar por isso... Porque o meu objetivo... É vos ensinar... Como é que... Como é que vocês conseguem... Construir a lógica disto... Bem... Já temos a animação de Idle... Está com uma frame rate aceitável... Vamos criar aqui... Uma pasta de Animes... Para deixar isto tudo... Mais organizadinho... Vamos... Deixa-me mover para aqui... Vai ser muito mais rápido... Nem tem... Nem tem comparação... Agora vamos apanhar uma animação de Andar... Que seja interessante... Acho que... Começa aqui... Esta aqui é engraçada... E acho que ela vai... Acho que ela vai até aqui... Não estou em erro... Create Flipbook... Run... E vamos ver... Uou... Tem aqui duas animações... Ok... Tem aqui duas animações... Eu não quero isto... Delete... Vamos lá outra vez... Olha bem... Eu sei que esta aqui... Ele está... Perpendicular... Ah ok... Eu acho que a animação... Começa aqui a outra... Que ele já está mais abroçado... Ok... Sorry my bad... Ok... Vamos ver como é que... Ele se porta... Só com estas sprites... Não está certo... Ok... Estou a dar um... Fails... E tal... Ai... Vamos lá... Então selecionar... Bem... Se calhar é mais fácil... Começar por aqui... Porque se não... Consegue subir mais pela diferença dos olhos... Então vou me guiar por aí... Tenho quase certeza que este já vai dar... Prontos... Como podem ver aqui... A animação está muito melhor... Não é bem um correr... Como eu gostava que ficasse... Mas não interessa... Vou-lhe dar o rename para Run... E vou-lhe... Passar para a pasta Animes... Depois quero só uma animação de Jump... E vou fazer uma animação que é extremamente simples... Estupidamente simples... Para não me complicar a vida... Oi... Opa... Quero este... 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 E este... Ok... Esta é a animação aqui... Não me parece estar completa... Se calhar é esta... Aqui... Aqui... E aqui... Eu sei que parece esquisito... E isto provavelmente seria utilizado noutras... Noutras situações de jogo no Sonic... Mas vocês vão ver que... Está espetacular... E... E chega perfeitamente para aquilo que precisamos... Ok... Uma vez que temos as sprites todas feitas... Vamos criar... Vamos criar um nível... Sempre engraçado... Isto chega... Depois de criarmos um nível... Vamos criar um Game Mode... O Game Mode serve para controlar... Tudo o que existe... Inerente ao mundo... Daquele nível em específico... Depois entre níveis pode acontecer de mudar de Game Mode... Como vocês podem ver... Eu estou a trabalhar... Neste nível... E o... E o... E o Game Mode que ele me está a atribuir... É um None... Ou seja... O Game Mode é atribuído a cada... É atribuído a cada nível... Vou criar um Game Mode... E vamos chamar... Sonic... Como eu já tenho outro... Game Mode parecido com... Com isto... Por causa dos testes que tive a fazer... Para fazer este tutorial... Vou chamar... Sonic Toot Game... E depois vou selecioná-lo aqui... E como vocês podem ver... Eu tenho aqui um Player Start... Este Player Start serve para... Inicializar... Qualquer Pawn... Que eu estiver aqui selecionado... Pawn... Ou Character... São... As classes... Que o Unreal nos permite... Usar... Para que o jogador... Possa controlar... O... Possa controlar... Essas... Entidades... Por assim dizer... Neste caso vamos fazer um Sonic... Ou seja... Eu vou fazer um Pawn... Ou um Character... Para que o jogador... O possa controlar... É possível controlar... Outras entidades... Através do jogador... Mas não são... Não são tão diretas... Como estas... Como esta... Por isso é que eu estou... Que eu estou a utilizar isto... A diferença entre um Pawn... E um Character... É que o Pawn tem o... Character Movement... Isso serve para... Nós conseguirmos... Saber coisas como... Por exemplo... Se a nossa personagem... Está-se a mover no chão... Se ela está a saltar... A que velocidade... É que ela está a andar... Qual é a velocidade... Máxima dela... Qual é o atrito dela... Em relação ao chão... E por aí adiante... Já um Pawn... É um... É algo que pode ser controlado... Com o Player... Mas não existe... Essa... Essa componente... Que é quase como se fosse... Um cérebro... De movimento... Que... Que está dentro... Dessa classe... Que é uma vantagem para nós... Se nós podemos utilizar isto... Em várias ocasiões... E vocês vão ver... Que por exemplo... Se quiserem fazer um RTS... Vocês vão precisar... Dessa componente... Que vos facilita... E muito a vida... Como por exemplo... O Path Finding... Que é feito... Para vocês... Por exemplo... Moverem... Uma personagem... De um lado para o outro... Ou clicarem... No campo... Ok... Uma vez que criámos... O nosso Game Mode... Agora temos que criar... A classe... Que vai... Que vai... Que vai... Carregar as nossas... Sprites... Ou animações... E essa vai ser... A Character... Eu vou utilizar... Noutro exemplo... Noutro tutorial... Como é que... Como é que... Por exemplo... Se pode fazer... Um Marble Game... E... No Marble Game... Eu vou utilizar... O PON... E aí... Vocês vão conseguir... Ver as diferenças... Até mesmo... A nível de programação... Primeiro que tudo... Vamos lhe chamar... Sonic... Tudo... Depois... Nós temos uma Mesh... Que ele... Que ele... Da Inherit... É assim... Vocês... Poderiam... Chegar aqui... E podem fazer um Paper Character... Que é mais direto... Do que estar a fazer... É mais direto... Do que estar a fazer... O que estou a fazer... Contudo... Como eu não sou... Muito fã disso... Gosto de fazer... Um bocado mais a mão... Para também... Haver outra perceção... Daquilo que estou a fazer... Vou... Vou chamar aqui... Um Flip Book... E tudo o que vocês... Têm aqui... Do vosso lado esquerdo... São componentes... Que podem... Podem... Acrescentar... À vossa classe... Vocês depois vão ver... Que em C++... Estas componentes... São tratadas... São declaradas... No... São declaradas... No... No... No header... File... Da classe... Assim como... Também... Aqui... As funções... E eventos... No caso... Eventos... Vocês não vão tratar... Muito de eventos... Em C++... Também... Até porque eu não sei... Fazer direito isso... E pronto... Temos o nosso Flip Book... Criado... Vamos lhe dar... A nossa animação de Idol... Que ela está... Aqui... Provavelmente... Esta não é a mesma animação... Que eu criei... Há pouco... Isto porquê... Porque... Eu já tinha... Para testar... Tive que... Tive de fazer... Isto do início... Para... Para ter a certeza... Que conseguia fazer isto... E vos mostrar... Como é que se faz... Ora bem... Rodei a... A Sprite... Vou ajustar... A cápsula de colisão... É assim... Esta cápsula de colisão... É o que faz... Esta componente... Fazer os cálculos... Que faz... Vocês conseguem ajustar... Todos os... Todos os... Todos os settings... Tipo... Qual é... Qual é o ângulo... De movimentação... Da personagem... Atenção... Não seguia muito por isto... Acho que isto só dá para fazer... Até... 70 graus... De... Em que ele se pode mover... No chão... Ou seja... Se tiverem um chão... Mais inclinado... Do que 70 graus... Ele já não se consegue mover lá... Conseguem medir aqui... A fricção... Conseguem aqui... A fricção... A velocidade máxima... Que ele anda... A gravity scale... E depois... Isto é tudo calculado... Através desta colisão... Ou seja... Existe aqui... Uma conexão... Entre estas duas componentes... Vou ajustar... Através aqui... Dos... Doisinhos... Da... Da... Cápsula... Como vocês podem ver... Está justinho... Ok... Vou compilar... Não se esqueçam nunca... De compilar... Um conselho que eu dou... É... Save on Compile... Always... Assim... Vocês... Quando estiverem a trabalhar... Por exemplo... O motor crashar... Que... Às vezes acontece... Não é sempre... Mas de vez em quando... Acontece... Vocês... Sempre que clicam aqui... E se tiverem esse hábito... Não perdem quase nada... Daquilo que estão a fazer... E vejo... Se é só refazer... O que estavam a fazer... Depois... Springarm... Depois... Vamos criar... Uma câmera... O Springarm... Serve para controlar... A câmera... Ou seja... Serve para controlar a câmera... Na hierarquia... Eu vou dizer... Que a câmera pertence ao Springarm... Depois... Eu no Springarm... Vou controlar a rotação dele... Para ver... O nosso Sonic... De lado... Ok... Depois de termos o nosso Sonic... De lado... Damos o Compile... Ele gravou... E já podemos testar... Ups... Esqueci-me de mudar aqui o... O nosso... A nossa classe... Aquela que vai ser spawnada... Neste... Player Start... Existem outras maneiras... De fazer o... O Player... Dar Start... Aqui... Por exemplo... Se eu fizer... None... Se apagar este Player Start... Se chegar aqui... A abrir o... Level Blueprint... Do nosso nível... Através daqui... O que é que eu posso fazer... Posso meter o nosso Sonic... Aqui... Todo bonitinho... Posso chegar... Arrasto para aqui... Que é para poder ter uma referência... Posso buscar a referência... Que existe no nível... Atenção... Vocês só podem fazer isto... No Level Blueprint... Porque é único a ele... E vocês vão ver... Que não é tão simples... De se fazer... No... Em C++... Mas também é possível fazer... Depois... O que é que eu posso fazer... Posso chegar aqui... Vou tirar o Context... Porque... Eu não sei bem... Qual é a maneira de se vir... Buscar isto naturalmente... Mas... Vocês podem chegar aqui... PESS... Através da PESS... Ligam... É assim... Tudo o que trata... A Blueprints... Vocês veem aqui... Event Level Blueprint... E depois... Estas linhas aqui... É o que faz... É o que faz... Seguir a lógica... Do vosso jogo... Ou seja... Este é o primeiro passo... Ele... Ele é chamado... Internamente... Pelo motor... Ao ser chamado... Internamente... Pelo motor... Segue esta linha branca... Depois de seguir esta linha branca... Vai fazer o que eu lhe estou a pedir para fazer... E o que eu lhe estou a pedir para fazer... É... Para possuir... Algum ator... E neste caso... Só podemos fazer... En Pounds... Ou Characters... Como eu já vos tinha dito... Que é a única coisa... Que os players... Podem... Diretamente... Controlar... Eu ligo aqui... Ele vai... Vai assumir... Prontos... Isto são só referências... Vocês têm... Referências de entrada... E referências de saída... As referências de saída... É... Depois deste passo... Este passo... Vai fazer qualquer coisa... E depois de fazer... Esse qualquer coisa... Pode haver... Referências de saída... Que vocês vão precisar... Para... Seja lá o que for... Por exemplo... Eu posso chegar aqui... Get... Actor... Location... O que é que isto vai me fazer... Isto basicamente... Vai pegar... Na... Na minha referência... Que é o... O Sonic Tooth... Vai... Vai... Vai buscar... Aos índices... No motor... Qual é... Onde é que está a localização... No mundo... Desta personagem... E vai-nos devolver... A sua localização... Neste caso... Eu não preciso disto para nada... Vou só ver... Agora aqui... Preciso de um... De uma referência... De um controlador... E a referência... Que o motor... Nos dá... Por defeito... É... Get... Player... Controller... Este Player Controller... Vai ser 0... Nós podemos... Ter até... Acho que... 8 jogadores... Localmente... E... Se tiverem... Online... O... Player Controller... Há de ser sempre 0... Por isso... Ora bem... O... Vai nos dar... Vai nos dar... Vai nos dar... Vai nos dar... O índice... Para... O jogador... Que nós queremos... Que controle esta entidade... O Sonic Toot... E depois... Através... Desta função... O Opus S... Ele vai... Vai nos permitir... Fazer... Isso mesmo... Depois... Se vocês... Derem Play... Vêem que nós já podemos ver no mundo... O nosso... O nosso... O nosso... O nosso personagem... Através... Do Player Start... Já agora... O Event Gameplay... Para todas as funções... Para todas as... Para todas as classes... Serve para... Inicializar... Algo... Quando o jogo... Começa... Depois... Vocês também têm os Construtores... Se vocês virem aqui nas classes... Nesta classe que eu criei... Os Construtores... Servem para algo... Antes... Antes do jogo começar... Ou seja... É uma inicialização... Antes de vocês iniciarem a aplicação... É... É algo que o motor dá... Como um... Pre-concebido... Por assim dizer... E depois... O Event Gameplay... É tudo... Assim que começam... Começam a jogar... Ele inicializa... Aquilo que precisarem de inicializar... Hum... Vou apagar este... Vou apagar este... Objeto aqui... O nosso... Player... Vou pôr um Player Start... Depois de meter o Player Start... Vou escolher... O Sonic Toot... Bacanito... Ikea... E vamos... Dar Play... E veem que o resultado é exatamente o mesmo... Vocês viram que o nosso Player... O nosso Player começou a cair... O que nós podemos fazer é... Vamos aos detalhes... Aqui do lado... Ah... Se vocês não tiverem o World Settings... Normalmente... Quando vocês criam o projeto... Ele não começa com o World Settings... Vocês chegam aqui... Clicam o World Settings... E ele aparece... Por algum motivo... Vocês não tiverem... Ou desligarem sem querer... Ah... Depois... Vocês têm aqui... Uma Capsule Component... Que ela não nos está a deixar ser alterada... O que nós podemos fazer é... Damos Scale... Que carregam no R... Ele dá Scale... Diminui o Scale da Capsula... Deixemos para o chão... Se vocês deixarem a Capsula dentro do chão... Ele vai-vos dizer... Ok... Isto está a bad size... Quando o vosso Player aparecer... Pode criar qualquer tipo de bug... E vocês não querem isso... Ou seja... Ele logo à partida... Aproveita-vos para dizer isso mesmo... Bem... Temos o nosso Player... Ele não caiu... Como da outra vez... Ou seja... Estamos num bom caminho... Bem... A próxima coisa que nós queremos é... As teclas que o Player vai clicar... Para poder movimentar a personagem... E como é que nós definimos isto? É assim... Tanto para... Ser mais mais... Como para Blueprints... Vocês vão aqui aos Project Settings... Não quero isto em lá nenhum... Não ponho-os a inventar... No! Ah... Pronto... Ok... Não quero... Tanto para ser mais mais... Como para Blueprints... Vocês vão fazer isto da mesma maneira... Ou seja... Dizer ao motor... Ok... Tipo... Eu quero estas teclas... Eu quero que estas teclas... Façam... X coisa... Primeiro... Vocês vão ter que criar eventos... E esses eventos... São... Como vocês podem ver aqui... Os exemplos que eu já tinha criado anteriormente... Hum... Esses eventos vocês criam-nos aqui... E como é que vocês criam um evento aqui? Primeiro... Vou criar um para o salto... E o salto... Vou escolher-lhe chamar... Sonic... Não... Eu vou utilizar isto em outras coisas... Por isso vou dizer... Toot... Jump... Depois de vocês criarem isto... Deixa-me diminuir isto... Vou escolher a tecla... E eu vou atribuir isto ao Space... Spacebar... Ok... Acabámos de criar o primeiro binding... Ou o primeiro evento... Para chamar... Para chamar... O nosso salto... Eu neste caso quero um salto... Mas se eu quisesse por exemplo... Descorar... Poderia criar aqui outro... Action Mapping... Para que é que serve o Action Mapping? Vocês têm duas funcionalidades... Uma delas é... Quando a tecla é carregada... E outra funcionalidade... É quando a tecla é saltada... Vocês já vão perceber isto... Quando eu chamar o evento na classe em si... Depois nós vamos querer... A movimentação... Da personagem... E essa movimentação da personagem... Ela é atribuída de que maneira? Vocês clicam na tecla... E depois há um valor que é atribuído... Que pode ser 1... Ou menos 1... E depois... Existe algo nos motores de jogo... Não vou estar a falar isto muito em específico... Mas existem as matrizes... Existem 4 tipos de matrizes... A matriz local... Vocês vão ver que nós vamos fazer coisas localmente... Nas classes... Existe a matriz... Do mundo... Vocês vão ver que eu vou conseguir fazer... Transformações... Ou movimentações... Como quiseram chamar... No mundo... E depois existem... Outras 2 matrizes... Que não servem muito para o caso... Porque não vamos trabalhar nelas... Mas é a matriz... De visualização... Que é feita pelas câmaras... E a matriz de transformação para o ecrã... Nenhuma delas nós vamos estar a trabalhar aqui... Isso serve para... São matérias muito mais profundas... Que eu não vou estar a falar aqui... O que eu vou fazer... Sim... Vou criar aqui... O nosso evento de... O nosso evento de... De movimentação... Ou seja... Com a nossa matriz de movimentação... No mundo... Eu consigo dizer... Ok... Pega-me no ponto... Através da minha matriz local... Eu consigo dizer... Ok... Pega-me no ponto... Logo à frente da minha personagem... Um ponto que está logo à frente da minha personagem... E como é que nós conseguimos perceber isso? O motor facilita-nos a vida... De forma a perceber que o ponto... Logo à frente da minha personagem... É para onde esta seta está a apontar... O que é que eu vou dizer? Mover... Para... Para... Frente... Vou atravista em português... Não vou estar a fazer em inglês... Já que estou a falar em português... E estou... A primeira tecla que eu quero é o D... E este vai ser... A mover... E este vai me fazer mover para a frente... É assim... Eu posso chegar a cometer aqui um erro... De... Atribuir... Da maneira como a câmera pode estar colocada... Depois... A personagem a mover-se... Pode estar com as teclas trocadas... Se isso acontecer em mim... Provavelmente vai acontecer com vocês... Se tiverem a seguir à risca este tutorial... E eu vou corrigir na hora... Hum... Depois... O A... Para ver se mover para trás... Ok... Aqui vou no A... Vou atribuir menos 1... Ou seja... No ponto mais à frente... Ui... Então... Menos 1... Tá... Ou seja... No ponto mais à frente... Eu quero que ele se mova positivamente... Ou seja... Imaginemos que temos um sistema de coordenadas... Temos o X... E eu quero que ele vá acrescentando... Valores... Através desta movimentação da personagem... Para ele se mover para a frente... E o menos 1 serve para ele... Subterir valores... Isto através de uma certa matemática... Que vocês vão aqui... A viver aqui... Não têm que compreender... Têm que saber só... O que é que ela faz... Que é... Ao compreenderem o que é que a matemática faz... Vocês só precisam de aplicá-la... E jogar... A maneira como vocês queiram... Que ela se comporte... Ok... E para o Sonic... Acho que temos tudo feito... A nível de eventos... Agora só temos que chegar aqui... No nosso... No nosso sistema de lógica do motor... E chamar os eventos que acabamos de criar... Bem... Eu não estou contente com o Jump... Já que estou a fazer... Em português... Vamos fazer em português... Input... To jump... Não... Saltar... Ok... E se vamos saltar... Vamos chamar aqui o saltar... Só queria poder escrever direito... Ok... Se saltar... E depois queremos o... Andar... Andar... Não me lembro... Mover frente... Mover frente... Mover para a frente... Mover para a frente... Ou seja... O saltar... Podem fazê-lo de duas maneiras... Mas eu vou te ensinar da maneira mais fácil... Porque eu não vou entrar aqui em grandes detalhes... Não é necessário... A primeira coisa que eu vou fazer é... Jump... E o que é que isto faz... Basicamente... Vai pegar... No valor... No valor... No valor que é atribuído aqui... Através do... Character Movement... Que são 420 unidades... Ou seja... Ele vai levar um impulso de 420 unidades... Em Z... Ou seja... Para o ar... Depois de fazermos isso... Vamos atribuir... A movimentação à personagem... Que é o... Add... Add... Input... Movement... Add... Input... Movement... Ou Movement Input... O que é que ele vai fazer... Através de uma direção... Não sei se vocês se lembram... Mas eu disse que logo o ponto está à frente... E como é que eu... Consigo o ponto à frente... Primeiro tem que saber a rotação... Que é... Através de uma série de cálculos... Que são feitos para aqui... Que não interessa para nada... Através de uma série de cálculos... Ele obtém... Uma rotação... Este Control Rotation... Vocês têm dois tipos de rotação... Por acaso... Até posso usar qualquer um deles... Mas eu costumo usar este... Por outros motivos... E que vocês depois podem descobrir... Ao desenvolverem as vossas próprias aplicações... Portanto... Get Actor Rotation... Pronto... E se não me engano... Até deve existir uma terceira maneira de saber isto... Mas pronto... Isto... Obtém-nos a rotação... Do... 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 Da classe... Do objeto... Da personagem... Em relação ao mundo... Qualquer uma destas... Destas formas... A diferença deste... É que diz-nos... Do ator em si... Este Control Rotation... É basicamente... Por exemplo... Quando estamos num... Third Person Shooter... Se nós movermos o rato... O que está a mover... A rotação... Da câmera... É o Control Rotation... E não... O Actor Rotation... E é basicamente... Essa a diferença... Eu vou usar o Control Rotation... Porque é o que eu costumo utilizar... Mas não... Podem usar qualquer um dos dois... Depois... Get... Forward Vector... E o que é que é o Forward Vector... O Forward Vector... É o ponto... Logo à frente da personagem... Depois vocês conseguem... Obter... O ponto... Logo à direita da personagem... E o ponto... Logo em cima da personagem... Se fizerem aqui... Se fizerem aqui... Get... Right... Vector... Pronto... E esta é a direção... Que nós vamos... Fazer mover... A personagem... Ou seja... Eu quero que ele se mova... Na direção... Na direção... Logo para a frente dele... Ou seja... Eu quero que ele se mova para a frente... E como é que eu consigo isto... Com o Forward Vector... Depois... Qual é que é o Scale... Ou seja... Se for... Se for 1... Eu quero que ele se mova para a frente... Se for menos 1... Eu quero que ele se mova para trás... E é basicamente isto... É basicamente a matemática disto... E nós já temos desta maneira... A personagem a se mover... Se eu dar Play... Ele anda... E ele salta... Ele anda... E salta... Ok... Pretty good... A única coisa que falta aqui... É fazer... As animações da personagem... Como é que nós conseguimos fazer... As animações da personagem... Basicamente é... Vamos obter... O nosso... Flipbook... A nossa componente... Esta componente é que vai obter... Todas as animações... E depois eu faço... Sets... Flipbook... Através disto... Eu consigo selecionar... Aqui as animações... Mas eu vou fazer isto... De uma forma diferente... Porque... Eu vou ter... Também estas... Estas mesmas animações... Em C++... Ou seja... Eu quero fazer isto... O mais parecido possível... Entre os dois... O que é que eu vou fazer... Vou declarar... 3 variáveis... Ou seja... Como vocês puderam ver... Eu posso declarar aqui... As componentes... E aqui posso declarar... Funções... Variáveis... Novos... Grafos... E afins... Aqui vou declarar... Uma variável... Do tipo... Flipbook... Nós não queremos nada... Dos outros... Flipbook... Actor... Não queremos nada disso... Nós só queremos um... Flipbook... Reference... Para quem não sabe... E para quem não está familiarizado... Isto são apontadores... Para quem estudar mais... Quem estudar a... Programação mais a fundo... Vai poder perceber... Para que é que isto serve... Eu não vou nem entrar aqui em detalhes... Mas isto permite-me... Através de uma referência... Poder saber as componentes... E as variáveis... E tudo... E tudo... Que estiver à volta... De uma classe... Hum... Com isso... Vou atribuir... Aqui... Vou atribuir a animação... De saltar... Jump... Ou saltar... Saltar... Depois... Vou atribuir... Mais duas variáveis... E essas variáveis... Vão ser... Quieto... Isto em português... Saúde tão mal... E é tão azeiteiro... Mas pronto... Whatever... Tipo que se lixe... E... Correr... Bem... Aqui temos as nossas três animações... E agora... Como é que atribuímos as nossas animações... Ah... Ok... Primeiro vamos compilar... Que é para eles nos permitirem... Escolher as animações... Que queremos que sejam atribuídas... Vamos escolher a nossa... Idol... Escolher a primeira... Não... Este é o saltar... Por isso eu quero... É o jump... Depois... Quero... Idol... E depois... Quero... É assim... Como eu já tinha explicado... Isto está a aparecer... Duas animações... Porque eu já tinha feito isto anteriormente... Para poder... Ter este exercício feito... Ok... Primeira coisa que nós vamos querer... Saber... Isto através de uma hierarquia de pensamento... Eu não vou estar a explicar... Como é que eu esqueço a hierarquia... Só vos vou... Dizer que... Primeiro eu quero saber... Se... A nossa personagem se está a mover no ar... Se ela se estiver a mover no ar... Eu quero que o... A personagem... Quero que a personagem... Esteja com a animação de saltar... E como é que eu faço isso... Get... Velocity... Não sei se vocês bem se lembram... Mas este... Get... Velocity... É... Feito através deste... Character Movement... Que se vocês forem a ver... Aqui no... Na descrição... E lerem até o final... É através... Através da Character Movement... Que nós conseguimos obter isto... Depois... Eu consigo fazer um break... Este vetor... E eu sei que ele se está a mover no ar... Se tiver velocidade em Z... Ou seja... Tendo velocidade em Z... Eu só tenho que fazer... Se for diferente de 0... Se for diferente de 0... Ou seja... Nós conseguimos saber... Através de comparações... Se é maior... Se é menor... Mas eu aqui só quero... Especificamente... Ok... Se ele não tiver velocidade em 0... Eu quero que ele tenha essa animação... E o Branch serve para... Conseguirmos... Ver isso mesmo... Ou seja... Se esta referência... Booleana... Ou uma referência que nos diz... Se é verdade... Ou... Se é... Se esta afirmação é falsa... Ou é verdadeira... Ou seja... Temos o True... Que nos diz... Se é verdadeira... Ou seja... Se ele tiver... Se for diferente de 0... Ele vai nos... Ele vai... Vai ser... Diferente de 0... Ou seja... Se estiver a cair... Vai ser menor que 0... Se tiver... De ganhar impulso... Vai ser maior que 0... Ou seja... Eu quero que ele... Faça a animação de saltar... Depois... Depois disto visto... O que é que nós vamos querer? Se isto for diferente de 0... Ou vá... Se isto for igual... Igual a 0... Ou seja... Eu quero que ele veja... Ok... És igual a 0... Vou fazer outro Branch... E este Branch... Vai nos dizer... Ok... És igual a 0... Vou copiar isto... Duplicar... Ok... És igual a 0... Mas não te quero esta animação... És feio... E se és feio... Eu quero que tu estejas quieto... Ok... Se ele não tiver... Se ele não tiver... Com qualquer tipo de input... Ou seja... Isto vai... Isto vai correr... A todos os frames... A todos os... Updates... A todos os frames... Que... Acontecerem... Durante o jogo... Isto vai... Isto vai estar a correr... E ele vai verificar... Se existe algum tipo de input... E se tiver um input... Ele faz um input... Depois nós fazemos... A verificação... Da velocidade em Z... Porque sabemos... Que quando ele salta... Está a ganhar... A velocidade em Z... E verificamos... Se ele tem velocidade em Z... Ok... Se tiver... Velocidade em Z... Ele vai atribuir... A animação de saltar... Ok... Depois... Se o input... For 0... Se não tivermos... A carregar... Em uma das teclas... No A... Ou no D... Ele vai... Ou seja... Isso vai ser igual a 0... E se for igual a 0... Eu quero que ele esteja... Com a animação quieto... Ou... Idle... Depois... Se... For maior... Que 0... Se for maior que 0... Eu sei que ele vai ter... Que ter uma rotação... Mas eu não vou tratar... Eu não vou tratar... Já disso... Primeiro... O que é que eu quero... Eu quero que ele esteja a correr... Ou seja... Eu sei que se a velocidade... Não for igual... Se este input... Não for igual a 0... Eu quero que... E mais uma vez... Eu vou duplicar... Vou apagar... E vou meter aqui o correr... Ou seja... Sei que... Se o input não for igual a 0... Sei que ele está a correr automaticamente... Depois... A única coisa que eu tenho que ter em conta... É... A rotação dele... Não vou tratar já disso... Quero já mostrar o resultado... Daquilo que estivemos a fazer até agora... Ou seja... Está a correr... Se eu estiver a correr para trás... Fica tipo deficiente... A fazer o moonwalk... E depois... Salta direitinho... Como vocês podem ver... Está tudo... Bacanito... Agora o que é que eu quero... Quero... Atribuir a rotação correta... A personagem... É aqui que eu posso... Cometer algum erro... Mas se eu cometer... Vou corrigir logo a seguir... Por isso... E é aqui que... Entre as rotações locais... Ou seja... Eu não quero saber... Qual é a rotação... Que existe... Que ele tem no mundo... Eu só quero que... A rotação... Local dele... Seja... Ou 0... Se estiver virado para a frente... Ou... Ou... Menos... Ou mais... 180 graus... Se estiver virado para trás... Como é que eu vou fazer isto... É... Set... Rotative... Rotation... Ok... Ok... Então amigo... Muito apetece... Vamos duplicar... Vamos lhe dar a nossa referência... Nunca se esqueçam das referências... Isto é... Um fator muito importante... Se vocês esquecem da referência... Ele vai... Vai vos cuidar... Erros de compilação... Até vos vou mostrar... Umzinho... Só para vocês terem... Uma amostra daquilo que ele faz... Pronto... Já tem aqui um erro de compilação... Porquê? Porque não tem uma das referências... Que ele precisa... Para poder... Executar aquilo que necessita... Ora bem... Eu agora não sei se... Ao fazer... Eu agora sei que se... Se for maior que 0... Eu quero que a rotação seja 0... Que é a nossa rotação original... Se... Se o input for menor que 0... Se for menor que 0... Eu quero que a rotação seja mais 180... Bem... Para conferir se isto está... Se correto... Isto depois também vai depender da câmera... Ok... Ele está a fazer isto weird... Como é isto que eu quero fazer... E não deve ser no IO... E isto é no Z... Ok... Isto não está... Não está a dar o IO... Pitch and roll... Por isso... É normal que me engano... Vamos lá ver se agora isto vai correr melhor... Prontos... A rotação... Já faz a rotação direito... Contudo... Não é... No sentido que nós queremos... E o que é... Porque é que isto está a acontecer... Por causa da... Por causa da nossa câmera... E da maneira como eu dei o setup... Mas... Um quick fix... Isto vai ficar a funcionar direito... Por isso... Não interessa muito... Ok... Assim ele já fica a andar direitinho para a frente... Salta... E tudo... Ora bem... Chega a altura de... Passarmos a ser mais mais... Porque já temos a nossa personagem a andar... E saltar... É... É basicamente aquilo que precisamos... Não precisamos de fazer nada mais do que a lógica... Ou seja... Até agora tivemos a travatar da lógica... E em ser mais mais... O que é que nós vamos ter que fazer... Vamos ter que atribuir as componentes... Como atribuímos aqui... Vamos ter que declarar aqui as classes... E vamos ter que... Declarar... Vamos ter que fazer a lógica que criámos aqui também... Não temos que fazer mais nada além disso... E a primeira coisa que teremos que fazer... É adicionar código ao nosso projeto... A primeira vez que vocês adicionarem código ao vosso projeto... Primeiro que tudo... Tem que ter o Visual Studio instalado... Através... Do motor... Em si... Ou seja... Através da... A partir da versão 4.10... Ele vai-vos instalar... Um Visual Studio... Que é a maneira como vocês programam em C++... Tem que ter isso bem instalado... Porque se não tiverem bem instalado... Ele vai-vos dar uma série de erros... E isso... Não vos posso ajudar... E o que vos aconselho... É irem à internet... E procurarem a solução para isso... Normalmente... O Quick Fix disso é... Vocês... Tentarem reinstalar... Através do... Do painel de controle do... Do vosso Windows... E para quem tiver em Mac... Ou em Linux... Eu já não sei como é que isso se faz... Mas tem que reinstalar... E tem que fazer com que... Todas as ferramentas de C++... Estejam bem instaladas... Ao fazerem isto... E isto vai correr... Smooth... A primeira coisa que vão ter que fazer... Vão ter que criar um Character... Que é... Não sei se vocês bem se lembram... Mas quando criámos... A nossa... A nossa classe... Para o Sonic... Foi uma... Uma classe... Derivada de Character... Ora bem... Selecionamos Character... Next... Eu vou criar aqui... Uma pastazinha... Diferente... Só para ficar mais bonito... E... Sonic... Toot... Sonic... Toot... Sonic... Toot... Sonic... Toot... Ok... Depois de fazerem isto... Temos... E vamos lhe chamar... Sonic... Toot... Plus... Porque somos... Já o somos... E temos isto tudo criadinho... Ok... Create Class... Tem que dar-lhe algum tempo... Porque ele vai compilar... E vai fazer uma série de tretas... Que não nos interessa... Saber... É tudo interno do motor... Ele vai nos abrir o Visual Studio... 2015... Não conseguem... A partir da versão 4.10... É impossível... Da versão 4.10... É impossível... Fazerem... Os vossos projetos... Nos Visual Studios... Antigos... Ou no outro compilador... Qualquer... A não ser que vocês sejam... Génios... E... E consigam meter isto a dar... Mas não faço a mínima ideia... Como é que isto se faz... Por isso... Temos que esperar um bocadinho... Enquanto isto compila... Isto... Lá está... Isto vai ser... Vai ser um dos maiores defeitos... Que vamos ter... A nível de... De programação... Tipo... Espero que... Os... As pessoas por trás da Epic... Corrijam isto num futuro... Porque é chato... É entediante... Ter que desligar... O editor... Por causa daquilo que vamos fazer a seguir... Eu tenho alguns Quick Notes... Para o caso de me esquecer de alguma coisa... Porque é fácil... Esquecerem-se de alguma coisa... Em C++... E... Como eu tenho as coisas feitas no outro lado... Às vezes vou ter que... Ver alguma coisa que tenha feito... Que assim é mais fácil de... De ensinar... Só à espera... Que isto compila... É um bocado chato... Mas contudo... C++... Para jogos mais complexos... É sem dúvida... A maneira... De ir... É assim... Nós vamos acabar por utilizar... Blueprints à mesma... Mas para que servem as Blueprints... Neste caso... Só... A maneira como vocês têm que pensar... Quando estão a fazer... Quando estão a fazer... O vosso projeto é... Logicamente... Começam em C++... A criarem toda a lógica mais complexa... Da personagem... E depois... Vocês podem... Fazer os acabamentos finais... Em Blueprints... Que é muito mais simples... É mais rápido... Mas... A vossa lógica core... Aquilo que vai puxar mais... Pelo vosso computador... E tudo... Façam tudo em C++... Que é para... Terem o... O melhor dos dois mundos... Por assim dizer... E pronto... Já temos a nossa... As nossas classes criadas... Como vocês podem ver... Ele criou... Dois fecheiros... Diferentes... Que se vocês virem aqui... Nesta Stack... E se abrirem aqui... O SonicToot... Vocês veem que ele criou... Estas duas classes... Se vocês quiserem... Apagar... As classes... Vocês têm que ir... À pasta do projeto... Escrever o nome da classe... Que vocês acabaram de criar... Fazem o... Search do Windows... Ou do Mac... Ou do Linux... Apagam tudo... Que tiver com esse nome... E depois... Têm que fazer... Têm que chegar aqui... E dar... Build... Se isto tivesse mais rápido... Ajudava... Ok... E têm que dar... Build ao projeto... Porquê? Porque isso... Só desta forma... É que no editor... Ele vai atualizar... Corretamente... Que vocês apagaram... Aquela classe... Uma vez que vocês criaram... Esta classe... Vamos apagar o editor... Porque o editor... Infelizmente... Não pode estar aberto... Para aquilo que vamos fazer... Vamos gravar... Vamos gravar... Aquilo que estamos a fazer... Que é o tutorial... Sonic... Tudo... Leo... Vamos dar... Save... Para gravar... Tudo... Aquilo que esteve a fazer... Até aqui... Quando lhe apetecer... Quando lhe for útil... Bem... Entretanto... Como vocês se lembram... Quando nós criámos... As componentes... Quando criámos... As variáveis... Nós tínhamos tipo... Uma barrazinha de lado... E o que é que vocês podem pensar... Este header file... Que é assim que se chama... Que é assim que se chama... O dito cujo... Este header file... Vai vos permitir... Fazer isso mesmo... Chamar... As componentes... Que vocês querem chamar... 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 É tudo criado aqui... É assim... As variáveis... Vocês podem ter variáveis locais... Coisa que vocês não vão ver muito em Blueprints... Quando eu estiver a ensinar... Seja lá o que for... Em Blueprints... Não vou estar a usar muito isso... Porque não existe muito esse conceito... De variável local... Em Blueprints... Mas aqui... Mas em... Sem mais mais... É muito utilizado isso... E vocês vão perceber... Quando eu... Quando eu... Quando eu fizer... Neste caso... Em específico... Acho que não vou precisar... De nenhuma variável local... Bem... Para 2D... Existem... Umas manhas... Vou apagar aqui... Uma série de... Classes... Que eu andei a trabalhar... Sónico não... Porque me vai dar jeito... Porque eu já sei... Que vou precisar de ele... Porque eu vou cometer erros... Quase de certeza... Bem... Apaguei tudo... Bem... A primeira coisa... Que vocês vão fazer... Quando estiverem... A programar em 2D... Isto é chato... Eu não sei porque... É que eles não põem isto... Por default... No... No motor... Mas pronto... Vocês vão ter que adicionar... Este... Paper 2D... Ou seja... O que vai aparecer... Vai ser isto... E vocês vão ter que chegar aqui... Acrescentar uma vírgula... Dois parênteses... E... A... Quer dizer... Paper... 2D... Ok... Outra vez... Uma vez que tenham feito isto... Está feito... Vocês podem começar a programar em C++... Para 2D... Ok... Grava... Não quero saber mais... Tias feia... Depois... Outra coisa chata... Que temos que fazer... É o include... Porque lá está... Ele como não veio com isto por defeito... E é... Isto é tratado... Como um plugin... E vocês vão ver... Que quando começarem a programar em coisas mais complexas... E quiserem... Algumas mecânicas... Que o motor não vos... Não vos dá... Ou... Seja lá o que for... Vocês vão ter que usar recurso a plugins... E esses plugins... O Paper 2D... É tratado como um plugin... Ou seja... O... Usar 2D no motor... É como se estivéssemos a usar um plugin... A primeira coisa que temos de fazer é... Paper... Paper... 2D... Paper... Character... Paper... Flipbook... Paper... Flipbook... Header... Vocês têm que meter... Entre... A criação do vosso header... E... Isto... Ou seja... Isto é do que é... Do que é que deriva... A classe... Que deriva de Character... Que foi do que nós criámos... E este é o header... Que ele vai... Vai criar... Quando compilar... Uma vez que nós fizemos... Tinhamos feito isto... Podemos começar a utilizar as componentes... Vocês devem se estar a perguntar... Porquê que eu em Blueprints... Tenho... Isto já disponível... E não tenho que fazer nada disto... E não tenho que ir buscar o plugin... E não sei o que mais... É assim... Segundo os senhores... No Unreal... Blueprints tem que ser fácil... E... C++ tem que ser complicado... Como o caralho... Mas contudo... C++ tem vantagens... De performance... E... De controlo... E... Blueprints não... E é isso... É basicamente essa a diferença... Bem... Aqui temos que fazer... U Class... Porque vamos utilizar coisas... Que... Esta macro... Nos... Permite usar... É assim... Eu não vou entrar muito... No conceito de macros... Porque eu próprio... Eu não percebo muito... Para que é que servem as macros... Sei que são sistemas... Sistemas... Optimizados... E... E... Mecanizados... Que o motor vai utilizar... Mas eu não sei exatamente... Para que é que eles servem... Sei que eles me permitem... Utilizar coisas que eu preciso... Para poder fazer a lógica... Do jogo... Depois... Vamos chamar uma... U... Paper... Flipbook... E como vocês... Ah... Outra coisa... Quando vocês tiverem a programar em C++... Isto tem um defeito... Gigantesco... E irrita-me... Profundamente... É... É... Que... Por vezes... Isto não vos aparece logo... Porque... Infelizmente... O IntelliSense... Do... Do... Do Visual Studio... É lento... Muito lento... E se vocês tiverem dinheiro... E quiserem gastar algum... Comprem o... Assist X... Se não estou em erro... E é muito mais rápido... E deixa-vos fazer... Uma série de coisas que... Eu gostava... Se tivesse dinheiro... Mas não tenho... Por isso... Tenho que utilizar o IntelliSense... Porque é a única coisa que... A minha bolsa me permite... Criamos a nossa... Componente... Vamos lhe dar um nome... Vocês... Nas Blueprints... Aquilo dava-vos um nome... Automaticamente... Aqui terão que fazer à mão... E vamos lhe chamar... Sonic... Sprite... Ok... A nossa Sonic Sprite... Foi criada... Depois... Vamos ter que criar... Upaper... Flip... Book... Oh não... Este aqui... Que nós queremos que seja... Uma Component... Tudo o que for... Uma Component... Que nós criamos... Component... Mal... Pronto... Tudo o que seja... Uma Component... Que nós criamos... Component... Em Blueprints... Terá quase que obrigatoriamente... Eu não sei se existe alguma coisa fora disso... Mas... Terá quase que obrigatoriamente... Acabar por Component... E o que nós vamos criar agora... É as animações... Ou seja... Jump... Anim... Jump Anim... E o... Paper... Flip... Book... Ah... Uma coisa que me estava a esquecer... É assim... Para que vocês consigam... Editar isto em Blueprints... O... C++... Dá-nos tanto controle... Que até nos tira controle... Daquilo que podemos fazer em, Blueprints... Ou seja... Só usando... U... Pro... Pro... Pretty... Uh... Já estou a escrever-se mal... U... Property... Só utilizando esta macro... E dizendo... Isabel... Any... Where... Depois vamos-lhe dar uma categoria... Porque somos bonitos... Não precisava, mas vou fazer... Porque é uma boa pratica... Depois vamos lhe dizer que isto é source animo e sim eu misturo muito inglês com português não interessa, o que interessa é que isto funcione e depois vamos utilizar esta mesma propriedade e uma coisa vocês para quem há muita gente que está habituada a programar em C ou em C Sharp ou em javascript e chega aqui e é tudo nosso e vamos dar mais um apontador e temos aqui animo idle e whatever, só que se vocês quiserem que isto seja editável em blueprints tem que fazer uma a uma, sim, o motor não é fixe connosco e não nos deixa fazer isso, depois a característica que vamos ter aqui, a categoria que vamos meter é que ele vai ser um animo, se ele vai ser um animo vai fazer isto, ainda vamos precisar de outros por isso, pois é vocês podem ver que ali em cima já criou uns erros e eu já vou verificar se estes erros são justificáveis ou não, vou criar aqui idle, animo, animo e vou criar aqui mais uma upaper, upaper, flip, hook, run, animo e ele aqui decidiu que reconhecia a classe que estamos a tentar usar para que isto, para esclarecer as dúvidas, vamos deixar que isto compila e vamos ver se existe justificação para estes problemas é a melhor coisinha que vocês vão ter que fazer porque é a única maneira que vocês têm que têm de descobrir se estão a fazer as neiras ou não está quase acabado de compilar infelizmente eu acho que isto em Unity é muito melhor no sentido que o sistema de compilação do motor é muito mais rápido mas também estamos a fazer por scripting que estamos limitados porque existem certas coisas que vocês teriam que ter acesso à source do motor para poder aplicar e não tendo acesso à source code do motor não vão conseguir fazer bem, e pelos vistos temos um erro e porque é que temos um erro eu não sei ok ok, e o generated, vamos cá ver nada melhor que comparar u class generated u class e o paper flip book sabe que eu escrevi isto de mal Não interessa que copia-se, copia-se, parece que fez direitinho, sei que é que eu fiz diferente dos outros, ah ok, atribui-lhe umas maiúsculas, é trite, mas é verdade, e em princípio, se eu tirar este apontador, e o paper fillip, o component está, isto em princípio deve dar build direitinho, agora. Despeço desculpa por esta demora, mas a ser mais mágico é mesmo assim. Ok, do que é que te queixas amigo? Será que não me enganei meter isto, visible anywhere? Eu estou a mostrar os erros, porque isto é uma das coisas que nós mais passamos. Ok, e o paper fillip, o component, não sei do que é que te estás a queixar. Vou lhe dar outro nome. Animo, source. Ok, o que é que ele precisa queixar, possivelmente poderia estar e não está. Build, build solution. Ai meu pai. Mas o que é filhote? Porquê? 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 Estou a dizer que és um bom apontador. O que é que é? O que é que será que está aqui a faltar? Será que é por causa disto? Ok. Não custa tentar. Se isto era algo que eu vos ia falar no futuro, mas... Ok. Porquê que temos que modificar isto? Porque basicamente, ao meu entendimento, isto é um garbage collector. É basicamente quando vocês metem alguma coisa no mundo, ele tem uma forma de gerir aquilo que vocês metem no mundo e quando vocês querem se ver livres daquilo que se mete no mundo, ele, internamente dentro do PC, vai-se liberar disso na RAM do vosso PC e é para isto que isto serve. É basicamente para controlar isto. e é graças a isto que nós conseguimos ter esse controle. Em blueprints não temos que ter essa preocupação, mas em sem mais, mais temos. Bem, basicamente eu não sei se isto vai continuar a ter este problema. Bem, olhe ao coisinha. U, paper, flipbook, ui. Ok, isto tem a ver com o incluso. Já descobri acho que o erro. Foi, estava difícil. Component. Pronto. Isto é mais um dos erros que nós caímos facilmente. Flipbook. Sem maiúscula. Ou seja, através do component conseguimos ter direito a ter acesso a toda a stack que vem por aí abaixo. Mas eu não quero isto, eu quero isto. Componentes. Entend. Pronto. Tá. E se termos build, build solution. Agora sim vai dar todo direitinho. Pfff, estava difícil. Pronto. Isto é um exemplo dos vários exemplos que nos próximos tutoriais podem acontecer. Mas eu vou cortar. Eu vou cortar. Neste não, não vou fazê-lo porque pronto. Quero que vocês vejam o sofrimento que às vezes pode ser por um errozinho que nós podemos cometer. Eu cometi este, depois deparei-me que eu não tinha acesso às componentes do flipbook. Ou seja, tinha que fazer isto obrigatoriamente. Ora bem. Mais coisas que temos que fazer. Que é obrigatório. Vamos criar uma câmera. Câmera. Não pode ser isto. Isto é só uma take para na stack, quando estivermos a trabalhar em blueprints, conseguirmos saber a categoria que é. Câmera. E vamos. Uma U. Câmera. Componentes. Contador. My. Câmera. Câmera. Tá. Depois queremos. E até vou copiar isto e até podemos meter na mesma categoria. Depois queremos um SpringArm. Não sei se se lembram, mas o SpringArm é aquilo que controla a câmera. Câmera. Apontador. My. SpringArm. Bem. E falta aqui. KeyFirm. Componentes. Ok. Penso que está tudo direitinho. E agora podemos começar a fazer a nossa lógica. Ou não. Outra coisa que têm que ter em atenção. Em blueprints. O motor faz-vos a stack. Ou vá. A hierarquia de componentes e... A hierarquia de componentes tudo automaticamente. Aqui vocês têm que fazer tudo à mão. Ou seja. A primeira coisa que vocês têm que fazer é. Qual é que é a vossa Root Component. Neste caso. Como nós já temos uma cápsula. Que é aquela cápsula que nos ajuda a fazer o... O... O Character Movement. Que ajuda-nos a calcular o Character Movement. Nós não nos temos que preocupar com isso. Ou seja. Já sabemos que à partida. Nós temos a Root Component. Que é a nossa cápsula. E temos que fazer a nossa... A nossa stack de componentes através dela. Também não temos que saber qual é a Root Component. Porque temos acesso a ela. Através de... Deste... Através deste... Deste objeto aqui. Desta... Desta variável aqui. Ou seja. Não temos que saber qual é a nossa Root Component. Mas convém sabermos que já temos uma cápsula. Logo à partida. E através dessa cápsula. Fazemos o resto. Bem. A primeira coisa que vamos fazer é. Inicializar as nossas componentes. Ou seja. My Camera. Igual. A P.C.I.P. E aquilo que eu vos disse. O garbage collector disto. Precisa de saber. Precisa de saber o que é que vamos meter no mundo. E através disso. Vamos saber. Create Default Sub Object. Está aqui. Depois temos que dizer qual é o tipo de objeto que vamos meter no Garbage Collector E é uma U Camera Component Depois temos que dizer que é referente a esta classe E temos que lhe dar uma tag E podemos lhe dizer que é SonicTut É assim, eu não sei se é possível Eu não sei se isto dá erro de tags entre classes Ou se dá só erro de tags na própria classe em si Mas eu sei que se vocês tiverem a mesma tag Para duas componentes Numa mesma classe Isto vai vos dar problemas a compilar Por isso metem sempre tags diferentes Ok YouTube SonicTut Camera 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 Não quero camera Quero camera Depois quero para My Spring My Spring My Spring My Spring Arm Igual A PC IP Point Create Default Default Sub Sub Object Sub Spring Power E Depolo Bela E Social Epic Post vocês devem estar a pensar assim, bem, isto é mesmo chato, quem quer uma coisinha rápida também tem que ter trabalho, depois, o que é que eu tinha declarado aqui, nós temos o nosso sonic anims source, sonic anims source igual a pc ip.create default subobjet totem, u, paper, flip, book, component e depois temos que ter um vídeo tag this, this, depois sonic tut source anims. Vocês deem sempre o nome das variáveis, corretozinho, tudo direitinho porque se alguém for a pegar no vosso projeto ou a vos ajudar, é sempre uma boa prática de programação darem os nomes corretos às coisas, porque, e melhor, e mais, não sei se vocês já repararam, mas isto está tudo comentado até mesmo em blueprints, convém vocês comentarem tudo, deixarem tudo muito organizadinho porque fazer jogos sozinho não é assim tão aconselhável, eu não aconselho a ninguém, acho que convém ter sempre um programador, um artista se calhar um programador auxiliar, e um gajo para o som, e não sei o que, e eu convém sempre manter isto tudo organizadinho e comentado e tudo direitinho, que é para as outras pessoas chegam aqui e automaticamente conseguem perceber o que é que vocês estão a fazer se vocês forem lazy e não vos apetecer se darem ao trabalho, o que provavelmente vai acontecer é a pessoa chegar aqui scrap that, vou fazer à minha maneira, apaga tudo, faz tudo novo, ou seja, é perda de tempo, ninguém trabalhou e pode-se poupar muito trabalho graças a isso depois, vamos lá ver quais são as outras run anim, idle anim a câmera já está jump anim ok, ok, run run circuitry sim, run anim idle 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 anim e jump anim depois depois cip create default 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 sub object u paper flip loop lá estou eu com o teu memóvel da maiúscula foo olha então list list não apetece ter muito trabalho por isso run run ok e como eu sei que os estes são todos iguais é só ctrl c eu já podia ter feito isto antes só que eu sei que quando eu estou a seguir algum tutorial que querem não quando as pessoas são rápidas demais é chato que tenho que estar sempre a parar o vídeo e se a pessoa estiver a escrever ao meu ritmo não, isto é wild se a pessoa estiver a escrever ao meu ritmo é muito mais engraçado até porque eu como já repararam não me reescrevo assim tão rápido quanto isso pronto ok tenho ali um errozinho mas duvido que seja de algo que eu tenha feito porque eu estou a olhar e tenho a certeza que fiz bem create default a observar tá bem agora que já dissemos ao motor quais são as nossas componentes e variáveis ou seja tudo o que forem apontadores no caso das animações são apontadores e por isso eu tenho que dizer ao garbage collector tenho que dizer ao PCIP que ok eu tenho isto toma lá isto e faz a gestão como tu quiseres fazer não quero saber disso para nada agora nós temos que fazer o stack das nossas componentes ou seja a nossa sonic anim source quer que ela esteja ou seja tudo o que forem apontadores vocês conseguem fazer esta setinha que chama uma série de componentes que existem dentro da da vossa componente agora bem primeiro que tudo queremos attach to ou seja nós vamos fazer com que isto se agarre alguma coisa e o que é que queremos que isto se agarre a nossa root component e isto começamos a fazer a nossa os nossos layers de de objetos depois depois queremos que a nossa spring arm my spring arm esteja attached attached já fiz as neiras attached to root component component eu gosto quando isto aparece que me facilita um bocado a escrita depois queremos para a nossa camera eye e não sei se vocês se lembram em blueprints mas nós metemos a camera dentro da spring arm para que esse spring arm me controla a camera my camera attached to root component ok temos a nossa stack toda feita que bonito ok porque é que aqui nós não vamos é assim nós conseguimos fazer um acesso direto as nossas assets dentro do motor e atribuir diretamente aqui em código só que primeiro isso dá linhas de código que nunca mais acaba e eu não tenho a mínima paciência para isso que se lixe eu vou apenas declarar ao meu garbage collector ok eu existo faz isto ok? pronto depois depois nós vamos começar a dar o bind às nossas keys se bem se lembram em blueprints nós chamámos os eventos aqui nós vamos ter que dizer a uma componente ok minha componente que trata dos inputs podes-me atribuir aqui estas funções ok e eu tenho que criar aqui umas funções ou seja função de saltar muito bonita não precisa de mais nada que isto depois função de avoid função de mover mover para a não mover frente eu não quero aqui coisas outra coisa que vocês podem fazer e que facilita muito a vida ao pessoal para ler é sempre no início de qualquer palavra metam uma letra maiúscula que a faça ler eu consigo ler vocês conseguem ler com certeza depois não sei se vocês se lembram mas nós tínhamos uma um parâmetro float tínhamos um parâmetro que era o value e esse value era aquele se for um anda para a frente se for menos um anda para trás ok e agora vamos dizer ok meu amigo input component component foja eu estou a zequinha component pelo amor de deus eu quero que tu que eu faças uma bind action bem qual é que é o catch aqui e o saltar podia fazer uma coisa por exemplo imaginemos que eu queria que ao largar a tecla saltar ele parasse aquela movimentação que ele faz para cima eu ia fazer aqui um void parar saltar porque eu não sei se vocês se lembram mas nos action bindings ele ele tinha uma um evento para quando carregava na tecla e outro para quando soltava a tecla e nós aqui temos que fazer duas vezes isto é triste eu sei mas é assim que funciona em ser mais mais input pronto já sabia que tinha-me esquecido alguma coisa foja component bind action pronto que bonito que bonito pronto vamos fazer aqui primeiro que tudo agora já podemos vamos comentar isto para não criar nenhum tipo de erro podemos iniciar o o o chenas vamos ajudar a build a nossa solution esperar um bocadinho entretanto podemos abrir aqui o nosso project manager ou como vocês queriam lhe chamar e olá quem és tu ok devo ter escrito isto mal component está certo fico triste quando isto acontece sinceramente fico mesmo triste não sei se isto ok mais uma vez é triste quando nós escrevemos mal as coisas e não nos apercebemos que estamos a escrever mal as coisas mas pronto só um bocadinho pessoal só um bocadinho pelo amor de deus ok está feito uma coisa que mesmo lá fora e em grandes estúdios tem feito é ok eu quero fazer um jogo quero fazer um protótipo começam a fazê-lo todo em blueprints só mesmo para testar as mecânicas a não ser que haja uma coisa que nas blueprints não seja possível ser feito eles começam a fazer em blueprints e depois ok vamos passar isto para ser mais mais e é basicamente assim que vocês podem tentar fazer restore now eu não sei se vou precisar disto mas em principio não preciso nada disto mas ok agora que já temos as nossas vamos aqui e a partir de agora a partir do momento em que vocês tenham feito tudo no construtor sintam que não vão ter que mexer no construtor para nada vocês podem estar com o editor aberto enquanto tiverem que fazer coisas no construtor de aquele género de dar os objetos para o garbage collector e afins dizer os layers como é que estão feitos a stack de layers como vocês veem aqui é assim vocês vão ver o stack de layers parece que está feito mas ele não está feito quando vocês fazem uma blueprints de uma classe de c++ vocês são mesmo obrigados a fazer o stack vocês enquanto estiverem a trabalhar no construtor não podem ter o mas depois começarem a testar o vosso jogo e aquilo começar a fazer coisas que não era suposto é por causa disso que isso vai acontecer uma vez que isso está feito vocês podem ter o vosso compilador aberto até podem declarar mais variáveis e afins e acrescentar mais lógica eu até acho que podem fazer mais funções podem continuar a manter o compilador aberto apenas o construtor é que é exigido que já esteja tudo feito quando vocês abrem o editor agora bem para nos facilitar a vida e para não estar a cometer erros estúpidos vou chegar aqui e nós estamos a usar isto eu também não estou a ser muito esperto pois não de todo mas não interessa ok vou descomentar isto se é que esta palavra existe e vou dizer ok saltar e ok saltar porque é que eu tenho que será que eu meti com o maiúsculo? dúvidas? meti com o maiúsculo saltar depois quando é quando é carregada e é pressed e é e é e é e é e é e é aqui e é e é re release ok depois temos que dar a referência da nossa classe e depois temos que dizer ok tu és da minha classe ei deixa-me ver como é que ela se chama ei sonic ei sonic underscore tudo plus ei sonic tudo plus e isso e és e és a função saltar acho que não é salteira é saltar saltar só ter a certeza de como é que está é esse e esse ...tut, plus, stopar, saltar. Depois, vamos aqui, void, saltar, saltar. Vamos aqui, tomo, void, parar, saltar, vamos aqui, tomo, está feito, vamos ver aqui se está para saltar, eu sou mesmo um idiota. Para saltar, ok, declarámos isto, espero bem que não esteja nada mal escrito, porque se não, vou dar o tilt. Bem, vamos ver aqui, só para ter a certeza, e é pressed, está tudo direitinho, ok. Ok, agora, vamos fazer o binding, para podermos mover. Eu quero que ele faça o mover para frente. Quero, a referência desta classe, quero, a função mais bonita deste mundo, quero. Ei, Sonic, ei Sonic, tudo, plus, quero, a tua função, mover, mover, para frente, que bonito. E tenho que declará-la aqui, void, mover, ai, não me acredito que esqueci de uma coisa tão básica. Ei Sonic, ei Sonic, tut, tut, plus, então já está feito. Não se esqueçam disto pessoal, isto foi um dos meus primeiros erros, ao qual andei mais de uma hora à procura, porque é que não funcionava, e este é um dos erros que poderá ser mais comum ao início, e acontecer. Vamos ver, até se eu fizer isto, se não estou em erro, não, não me dá acesso. Vamos ver, para... Ou até deve dar, mas não tenho paciência para esperar, porque o IntelliSense é lento demais. Falta a nossa variável de input, que é um float. Mosquitos aqui, value. Ok, eu não vou fazer nada com a par a saltar, mas era só mais para vos dar um exemplo de como é que vocês têm acesso às duas funções de quando a tecla é pressionada e quando podem saltar a tecla. Ou seja, ou depois, vamos clicar aqui Jump, e é tão simples como aquilo que vocês tinham visto anteriormente, é só clicar Jump. Depois é add input, e agora estão com dúvidas, mas acho que é assim, add input, oh não, é movement input. Ora bem, primeiro temos que dar a direção, e se bem que vocês bem se lembram, é get control rotation, get control rotation, e depois, um extra passo que temos de ter aqui é, temos que chamar o nosso vector, e através do vector é que conseguimos o forward vector. pronto, e é assim para ser mais, mais. Depois o scale value, é só meter aqui o value, simples. Depois, o force, vamos ter falso, porque nunca tive necessidade de que isto fosse verdadeiro. Bem pessoal, e acho que é isso. Agora, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer aquela lógica de mudança de animações, como vocês bem se lembram que tivemos que fazer. O que é que nós verificámos primeiro? get velocity, ok, get velocity, depois, acho que temos de ter o vector, não, 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 z, ok, conseguimos ter acesso a isto. Ok, se este z, vector velocity, for diferente do zero, encapsulamos isto, e vocês lembram se dos branches, que são, neste caso, os nossos ifs. Os branches são os ifs. E o que é que eles têm? Eles têm duas saídas, e essas duas saídas são basicamente else. Ou seja, essas duas saídas são o nosso if e o nosso else. Não existe mais nada além disto. A vantagem de ser mais mais é que vocês podem chegar aqui, e um if, um else, if, e tudo mais o que vocês quiserem. O que vocês podem fazer em blueprints são os os, ou os is, ou os whatever. Pronto, podem fazer isto. Tudo na mesma condição. E depois tem o else. Coisa que em ser mais e mais, vocês têm a vantagem de poder fazer um else if, que é mais uma condição. o else. Ok. Nós já sabemos que, se a nossa velocidade for diferente de zero, queremos que ele, ok, sonic, animsource, quero que tu me digas, ok, set flipbook, set flipbook, e lembram-se que nós já temos aqui a animação de jump, ou seja, jump, jump anima. Quando está tudo por regaço desta maneira, nós sabemos que, se o value, nosso amigo value, for igual, igual a zero, sabemos que se ele for igual a zero, ele quer sonic, animsource, set flipbook, queremos que eu esteja no idle, idle animo. Caso contrário, eu quero que ele faça um novo teste. E é aqui que eu acho que posso fazer um else if. Pois, se calhar é o tipo ideal, que assim vocês conseguem ver a diferença entre a c++ e etc. Existem duas maneiras de fazer isto. Se eu podia chegar aqui, por exemplo, só no else, pois dentro do else, que é aquilo que acontece em blueprints, ele dentro do else faz outro if ao value. Faz outro if ao value, e verifica se ele é maior que zero, e depois tem isto, e faz outra coisa assim. Basicamente, é isto que vocês teriam em blueprints. Em c++, vocês podem fazer simplesmente values e o value, filho de mãe. Value, ok. Se for maior que zero, Sonic, animsource, set flipbook, um egghead, não quero saber qual é, eu só quero dizer que tu és. Tu és, tu és. Hum, espera ai. Ok. Ok. Ok, aqui temos, ok. Aqui também fazia lógica utilizarmos, a lógica das blueprints. E vocês já vão perceber o porquê. Chego aqui e faço isto. Neste else, seja lá qual for a velocidade que ele tem, seja lá qual for o input que ele tem, se for um ou menos um, eu quero sempre que ele faça a nossa run animo. Perceberam pessoal? Esta é a verdadeira diferença. Depois aqui então vou meter um else. E então aqui dentro é que nós fazemos o nosso source animo. Sonic source animo. Se vocês bem se lembram, era set relative rotation. Como vocês podem ver, temos aqui o nosso new rotation. Isto está maravilhoso. Ok. Frotation. Olha bem. Agora, quero que ele tenha um new ptr, isto é um dos requisitos, e depois quero que ele tenha uma e teleporte. Ok, isto é uma das vantagens de ser mais mágico, é que vos dá muito mais opções do que em blueprints. Nós queremos mudar a nossa rotação no IO, ou seja, isto vai ser um 0.f. 1, seja se for maior, quero que ele seja 180, depois um 0.f, ok. E está. Depois copiamos isto, para não perdermos o tempo de leitarmos à procura. E queremos que... Ah, peraí que eu aqui enganei. Ok, 0.0f, e depois aqui 0.0f. Ok. 0.0f porquê? Porque vocês têm números inteiros, que são os ints, e têm os números flutuantes, que são os... flutuantes. Acho que é assim que se diz. Números flutuantes, que são os floats. E os floats, basicamente, servem para vocês conseguirem ter números como um e meio, ou... Ou seja, números decimais. E pronto, acho que temos tudo que temos na Blueprint. Sim. Ok. É só chegarem aqui, darem Compile. Esperarem um bocadinho. Entretanto, posso abrir o meu nível. O meu nível. Já posso ir aqui à pasta. Posso ir a SonicTools. Esperar só que isto compile. Para ficar tudo direitinho, tudo bem ajustado. O que é que vocês fazem? Chegam aqui à nossa classe que criámos para este tutorial, de C++. E podíamos fazer uma classe derivada em C++ desta. O que é que iria acontecer? Toda a lógica que existe por detrás da nossa classe criada anteriormente, iria ocorrer. Sempre que utilizássemos a Super. Que é a maneira como nós acedemos às coisas da classe mãe. E o mesmo vai acontecer ao criar uma classe Blueprint através da nossa classe C++. Contudo, nós tivemos que criar aquelas macros todas e afins, que era para podermos ter acesso às variáveis e podermos manipular como queremos também as componentes. Para bem, vamos meter isto no nosso tutorial, Sonic, e vamos dizer que é o nosso BP SonicTools Plus. Ele vai criar. Ok, e eu aqui qualquer coisa que não aconteceu direitinho. E o que é que foi? Ok, cometi o erro fatal de dizer que a câmera pertence a Good Component. Eu quero Spring Arm. Mais Spring Arm. Ok. Eu vou arriscar pensar que isto vai acontecer. Vamos rezar todos juntos para que isto corra bem. Vocês já poderam reparar que os tempos de compilação em C++ são um bocado mais curtos que no editor que no Visual Studio. Ok, penso que isto está. Não está. Pronto. Aqui está um dos maiores problemas que vocês vão encontrar. Tudo o que foi feito no construtor, vocês têm que voltar a abrir o motor. É triste, mas é verdade pessoal. Mas depois, podem abrir o vosso nível. Podem abrir a vossa classe. Podem metê-la aqui toda bonitinha. Podem abrir aqui o... Então, quem é que manda? Pronto, e já podem ver que está tudo direitinho. Já temos a nossa stack direitinha. O que é que temos que fazer? Source Flipbook. Vamos meter a nossa idle para ele já ter qualquer coisa com que se orientar. Podem ver aqui. Vamos ajustar a nossa cápsula. Como podem ver, eu só estou aqui a ajustar coisas default do motor. Eu não estou aqui a fazer... E eu só estou aqui a mexer com coisas praticamente visuais. Ou seja, settings. Toda a lógica por detrás do... Oi? Toda a lógica por detrás do... Por detrás das mecânicas que fizemos, está feito em C++. Agora gostava de ter acesso a isto. O que é que eu não tenho? Ok. Já percebi. Vamos lá ver se na macro... Também. Bem. Tenho que usar outro tipo de macro que é edit. Esse edit... Sério? Acabei de fazer CTRL-C outra vez. Tá. Bem. Vamos lá ver se o compiler resolve isto. Se não resolve ver... Mais uma vez a reiniciar. Ai. Eu até vou desligar a nossa... Aqui do editor. A ver se acontece o milagre das rosas. Só um bocadinho pessoal. Complicado esta espera toda. Percebo. Ah, pronto. Já está. Agora bem. Nós queremos a nossa jump. Queremos a nossa idle. E queremos o nosso run. Run, 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 run. Ok. Guardamos. Ah. Queremos ajustar mais uma coisa. Queremos que... A nossa spring arm. Agora... Quando vos acontecer de não conseguirem trocar para as diferentes ferramentas de translação. É... Clicam no viewport e ele... No viewport na vossa... No que querem modificar. E ele já faz direitinho. Eu agora não tenho a certeza se a câmera está à direita. Mas já experimentamos. Ops. Agora temos que mudar aqui. Não. O game mode. Mas sim. Para aquilo que acabámos de fazer. Que foi o... BP Sonic 2 Plus... Whatever. Ok. Ok. E está direitinho. Podem ver. Ele salta direitinho. Faz tudo direitinho. Exatamente como nas Blueprints. Bem. Espero que vos tenham gostado pessoal. Isto foi um... Um tutorial longo. Muito longo. Espero que nas próximas vezes consiga fazer coisas mais curtas. A próxima coisinha que vou fazer é um Marvel game. Para vocês conseguirem perceber a diferença entre os pawns e os characters. E como eles diferem os dos outros. Bem. Obrigado por terem assistido. E se possível terem seguido. O tutorial. Espero vos ter ajudado. Assim como... Acho que me ajudaria se eu há alguns meses. Talvez há um ano atrás tivesse acesso a um tutorial como este. Obrigado a todos e até uma próxima pessoal. Tchau. Tchau.